Fala galera, beleza? Que é o Vitão89, tô com o Tuzão aqui, vou deixar o meu Instagram embaixo, já vou deixar direto. Tuzão me desafiou sem conto, né Tuzão? Sem continho, rapaziada. Jogando sinuca. Em papá mesmo, né? É, em papá. Galera, eu já vou avisando, ele é safado, ele sabe que eu sou ruim na sinuca. E com a uma mesa ainda. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Aqui. Vou tentar levar, mas se o Tuzão me falir, aí ferrou. É isso. Não é não, Tuzão? Só fé, rapaziada. Tô ruim, mano. Mas beleza, vamos começar lá, então. E aí, a 1? A 1 tá aqui. A 1? Você sabe que a 1 não pode ser. Se você ir matar ela, eu sei. Eu sei. A 1 não fica por último. A 1 está pegada, eu vou estar preso. Esse aqui é seis, né? Tem papá que acontece, vocês podem? Pode, mãe, então. Caraca. O fusão começou a roubar, né? Mas vamos lá. Ah, agora entendi porque você escolheu o índice. Tá, tá. Ele tá assim. Feita esse jogo aqui. Ó, eu deixei na boca pra você. Ó, mentira. Não, relaxa. Deixar por último? Aonde? Só que eu não tenho outra pra matar. Nossa, pessoas que vão matar. Perdi minhas economias. E aí, eu mato uma pra você bater na uma? É que eu deixei a peça. Na boca? Pra dar uma... Ficou muito confiante, moço. Achou que ia levar fácil, né? Peraí, ai, ai. É minha? É sim. A quatro, então. A quatro e a roxa. Então... Vai, fusão. Tá deixando pra mim, acha. Ó, velho. Eu não sei jogar esse troço aqui. Bati na um, mata uma outra vez. Tá mais feito do que eu faço. Achei que o fusão dominava. Faz antes que eu me venho. O jogamento é... Achei que eu não faz. Nossa, pá. É, então tem um tempinho, né? Que atleta. A minha estratégia é melhor, fusão. Eu deixo a matar todos, você agarra na unha e as minhas não vão pra fora, né? Não, não. Merece lá, Tec, é. Um papá. Nem sei quanto você bate. Eu acho que sobrou na quinze. Sei lá, quinze. Quinze. Sete. É. Caraca! Estou bem atrás, hein? Tem que fazer um negócio diferenciado aqui. Vai. Mentira! Rápido. Vou virar esse negócio, né? Deixa eu virar mais rápido. Caraca! Tá ficando na boca, hein? Filo tá aberto pro seco, então. Só a hora, hein? Esquece! Ó, 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 ó. Se você quiser diminuir a aposta, esse é o momento, hein? Eu tô te dando chance. Eu tô te dando chance. Aí, coisas leves agora. Eu te dei a chance, você não quis? É isso? Hum, esconde ela. Tá bom, tá muito bom, né? Claro que eu quero ver. Ah, eu tô dançando. Eba! Eu te dar... Vou te dar... Essa é isso. Essa é isso. Isso aí, vai. Te dei a chance, filhão. Te dei a chance. Claro. Tem 4 gols pra você matar. Você é bonito, né? Você gosta de gracinha, né? Exato! Você gosta de gracinha, né? Agora é a oito, né? Eu te dei a chance, eu te dei a chance Se eu não quis Acho que faz Aff, velho É, ainda não Mentira, velho Cuidado muito, então Deixou a mãe ainda ali perto De seu amigo Entendeu? Não, é, rapazão? É, rapazão? Nossa, mentira, velho O negócio errou, velho Só se eu for muito cagão Sem durar sócio Ficadão, né? Diferente Pedrei o gírio Verdade Agora eu erro, quer ver? Obrigado, gente Vai mais, vai mais Vai mais Vai Vai O bom, rapazão Aqui já deixou o dinheiro na minha carteira Então, rapazão Aê Vitor, toma aqui Faz o... Faz o favor Será que você já deixou o dinheiro na minha carteira? Eu tava apostado, rapazão Tá na mesa Aqui, galera Dinheiro apostado Véi Vai, Vitor Rápido Vitor Tem mais algo a dizer, já que você ganhou? Se você quiser outra Duzentos Lá vai Então, galera Eu vou deixar o link do Tuzão aí embaixo Eu posso deixar que eu depois desafio ali outra coisa, beleza? Ele é safado Mas você sabe que eu tô jogado? Eu tô muito esverrujado É porque eu jogava na chaga do meu pai Mas faz muitos anos que eu não vou lá Mas o pai tá faltando Então, galera Curte bastante o vídeo, beleza? E é nóis Eu fui Tchau 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 Tchau